Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco BRB disponibiliza todos os cartões para a sala VIP em Congonhas, agora clientes do BRB, independentemente da versão do cartão. Você pode acessar a sala VIP com conforto antes de você viajar. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Se você achou que o cartão de crédito para poder ficar na sala VIP é só para rico, você está muito enganado. A partir das versões estándar internacional, o BRB disponibilizou para vocês que tem o cartão a partir da versão estándar internacional, acessos grátis, na sala VIP Latitude em Congonhas. É, a sala ficou bonita, reformaram e agora tem a marca do BRB junto com a sala VIP Latitude. E eu vou apresentar para vocês os cartões que dão acesso e a quantidade de acessos cartão por cartão. Então, fica ligado que o seu cartão do BRB Card pode estar aí, ó, premiado, contemplado aos acessos à Latitude em Congonhas. E tem mais, os acessos não descontam dos seus acessos ao Dragon Pass e ao Lounge Key, caso você tenha, ou o Priority Pass. Começando pelo Visa Infinity Ducks de metal, o cartão te dá acesso para o titular, os adicionais e três convidados por visita na sala VIP Latitude. O BRB Visa Infinity Millennium Capital te dá acesso a quatro acessos por cartão, hein? Show de bola! O BRB Visa Anajustra Infinity, cinco acessos por cartão. O BRB Visa Platinum Anajustra, cinco acessos também por cartão. O BRB Visa Platinum Puro, quatro acessos por cartão. O BRB Visa Gold, olha que interessante, olha o cartão Gold dando acesso à sala Latitude, hein? Olha que legal! Tem aí direito a dois acessos, porém, mediante ao pagamento médio de fatura a partir de R$2.000 nos últimos 12 meses. Ou seja, cliente do cartão Gold, que tem aí um gasto mensal de R$2.000 ou mais, tem dois acessos por cartão grátis na sala Latitude também. Show de bola! Além dos acessos na sala também BRB Club. Ou seja, esses mesmos acessos que eu estou mostrando para vocês aqui, também te dá acesso à sala VIP lá em Brasília. A VIP Club Nacional ou Internacional também. O BRB Visa PJ Classic Internacional te dá três acessos. O BRB Mastercard Black Millennium Capital te dá direito a quatro acessos. Isso por cartão, tá? O adicional também entra grátis. BRB Mastercard Black OAB, cinco acessos à sala Latitude, hein? O BRB Mastercard Black Flamengo, quatro acessos. O BRB Stockard Mastercard Black, cinco acessos. O BRB Mastercard Platinum, quatro acessos. O BRB Mastercard Platinum OAB, cinco acessos. O BRB Mastercard Platinum Flamengo, quatro acessos. O BRB Stockard Mastercard Platinum, cinco acessos. O BRB Mastercard Gold, olha que legal. Dois acessos mediante ao pagamento médio de fatura a partir de R$ 2.000 nos últimos 12 meses. O BRB Mastercard Gold, olha, da OAB, cinco acessos. Olha que legal, hein? Cliente Mastercard Gold OAB, cinco acessos. Olha, bastante acesso para um cartão Gold, hein? Estocar BRB Mastercard Gold, três acessos mediante ao pagamento da fatura de R$ 2.000 nos últimos 12 meses. Aqui é três acessos para estocar. BRB Mastercard PJ Standard, três acessos. BRB Mastercard Empresarial Condomínio, três acessos também. E agora, recentemente, criamos o nosso blog. O nosso mais novo bebê, altarendablog.com.br. No nosso blog, você encontra ali grandes matérias, várias informações importantíssimas diariamente para vocês. Falando de milhas, viagens, todos esses quadros que vocês estão vendo na tela do vídeo. Basta você se inscrever no nosso blog, altarendablog.com.br, em nossa lista VIP. Você não paga nada e recebe as informações diariamente, em primeira mão. E tudo isso, de graça. Até mimos, como calendário, já postamos para vocês. Se inscreva lá, altarendablog.com.br. Eu espero por vocês. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like, se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo. Onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Ou seja, 21 cartões aí do BRB, a partir da versão Classic Standard Gold Platinum Black Infinity. Te dão aí acessos, a partir de dois acessos, até o acesso ilimitado. Olha que legal. E esses acessos também contemplam os adicionais. Ou seja, cada cartão adicional também tem a mesma quantidade de benefícios. Ou seja, você tem um cartão da OAB Mastercard Gold, tem cinco acessos, mas os adicionais, cinco cada um também. Te dão aí esses benefícios, né? A Latitude fica antes do embarque em Congonhas. Ou seja, basta você, antes de entrar no raio-x, antes do embarque, você vai ver a sala da Latitude. Você vai ver o símbolo do BRB na sala e você vai poder mostrar o cartão e usufruir de graça os acessos. Tem tudo que tem lá dentro, bebida, alimentação, o conforto de uma sala VIP e você vai encontrar na sala Latitude. A sala Latitude também permite... Cliente que tem aí o benefício do Dragon Pass, o Visa Airport Company, também entram através dos acessos que o banco te dá. Desde acesso pago até acessos gratuitos, tá? Também é possível acessar através do Visa Infinity Mastercard Black da Porto Seguro e Limitado Acesso. Ou os cartões Platinum Master e Visa Platinum da Porto Seguro com 50% de desconto. Já os cartões do BRB a partir da versão Classic Standard Gold Platinum Black Infinity te dão acessos grátis. Dois acessos ao mínimo, três acessos, quatro acessos, cinco acessos e limitado acessos para os cartões BRB Card. Com isso o BRB ainda amplia os seus benefícios para os seus clientes que têm os cartões. Os clientes do BRB não será descontado, no caso o Dragon Pass, porque ele está usando o benefício de usar uma sala parceira, né? Que no caso é a Latitude. Então acaba dando mais força aos cartões do BRB ainda mais, né? Parabéns ao BRB pela Latitude. Tomara que abra mais salas assim em outros aeroportos para que os clientes tenham mais benefícios, mais poder de ganho aí com os seus cartões BRB Card. E eu trago para vocês essa informação em primeiríssima mão aqui no nosso canal, cartões de crédito e tal, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Giovanni Ribeiro, um grande abraço! Elias Teixeira, um grande abraço! Francis Silva, um grande abraço! Sheila Santiago, um grande abraço! Marcos Silva, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto